Meu coração não se cansa de ter esperança De um dia ser tudo o que quer Meu coração de criança Não é só a lembrança De um vulto feliz, de mulher Que passou por meus sonhos Sem dizer adeus E fez dos olhos meus um chorar mais Sem fim Meu coração Vagabundo Quer guardar o mundo em mim Meu coração Vagabundo Quer guardar o mundo em mim Meu coração Não se cansa De ter esperança De um dia ser tudo o que quer Meu coração de criança Não é só a lembrança De um vulto feliz Que passou por meus sonhos Sem dizer adeus E fez dos olhos meus um chorar mais Sem fim Meu coração Vagabundo Vagabundo Quer guardar o mundo em mim Meu coração Vagabundo Quer guardar o mundo em mim Vagabundo Vagabundo Ai Aplausos